Existem pessoas que têm uma tendência de ficar olhando somente para o seu passado, que muitas vezes foi carregado de coisas ruins, erros, mágoas. Por exemplo, a morte de um ente querido, depois de uma doença de muito tempo, uma separação na família, dificuldades de relacionamento com as pessoas, e tantas outras realidades que vão marcando o passado. Existe uma realidade que nós temos que aprender. O passado já se foi, nós não poderemos voltar a ele. Mas ele permanecerá vivo em nós, impedindo-nos de avançar para o presente e o futuro, se nós não colocamos o remédio de Deus. Foi aquilo que aconteceu com o apóstolo São Paulo. Ele havia sido uma pessoa severa, dura, havia perseguido os cristãos. Mas ele encontra Jesus Cristo. Tudo muda. Ele não ficou olhando para o passado. Mas aqui em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, ele diz, Isso significa, eis que Deus faz coisas novas, é Deus quem fala no Antigo Testamento. Não, às vezes, a coisa nova que Deus fez, é a realidade da morte e ressurreição de Jesus. Isto significa, coloque no coração de Jesus, todos os sentimentos ruins, mágoas. Permita que aquele sangue e aquela água que jorraram, se tornem realmente os remédios. Este sangue recorda Jesus Eucaristia. Esta água fala do Espírito Santo que você recebeu na graça do seu batismo. Portanto, você não está aprisionado ao seu passado. Mas você tem aquilo que corta as correntes deste passado. E te torna livre em Jesus Cristo. Não viva remoendo as coisas ruins, os erros que você cometeu, ou aquilo que os outros fizeram. Olhe para Jesus, é fácil? Não, mas você pode, quando você confia e abre o seu coração para o coração dele, que está aberto para você. Deus maravilhoso, quantos fardos que o passado traz, quantas feridas, mágoas, tristezas, saudades, que impedem a gente de viver o presente e o futuro que tens preparado para nós. Derrama o teu Espírito Santo e confirma, Senhor, esta cura e esta libertação. Para que estes teus filhos e filhas, vivam o presente na certeza do teu poder e o futuro que está em tuas mãos. Amém. Deixe Deus entrar no seu passado. Ele está entrando e curando você.